Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas por para todos nós, hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Olá amigos, mais uma vez nos encontramos no plantão de respostas do Centro Espírita União, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo também a procura de vocês pelos nossos vídeos, pelas visualizações e também agradecendo aos que formularam as perguntas e convidando para que os outros possam mandar para a gente as suas dúvidas. Eliane, a criança deve frequentar a religião dos pais? E se ela não gostar e não quiser ir? Sim, deve sim, porque a religião é muito importante para a família, né? Os pais aprenderão os assuntos próprios para a idade deles e as crianças também será dado o ensinamento adequado. Na nossa Casa Espírita, também como acredito que todos os centros têm os cursos, as aulas de moral cristã para essas crianças, onde serão dados informações sobre Jesus, sobre a necessidade da prática da caridade, de fazer o bem, de respeitar os amiguinhos, respeitar os animais, respeitar até a natureza. Então, veja como é importante. É a mesma coisa se uma criança está doente e precisa ser levada ao médico. Ah, a criança não quer ir. Os pais vão deixar de levá-la? Ou se a criança precisa fazer a visita no dentista, né? Está com dor de dente, está com algum problema ou até para a prevenção. Os pais não vão levar? Lógico que vão. A mesma preocupação que esses pais têm com o organismo físico desses filhos, deverá ter com a parte espiritual, porque é muito importante a criança receber todo esse cuidado em relação às aulas dadas de religião. Quando Jesus afirmou que teríamos o poder para realizar o que ele realizava e até mais, o que ele quis dizer? Ele estava ali falando sobre a evolução do ser humano, né? Naquela época, principalmente depois que Jesus desencarna, os discípulos precisaram continuar divulgando a boa nova e precisaram se esforçar a ter a fé que sustentasse aquele trabalho. Eles passaram a curar, devolver a mobilidade aos paralíticos, a visão aos cegos, a voz àqueles que não falavam. Curavam leprosos, que era uma doença tão contagiosa e tão fácil de sininação naquela época, até pelos cuidados de higiene. Então, eles praticavam todas essas curas. E isso é possível quando nós acreditamos naquilo e estamos com boa vontade, contando com a cooperação dos espíritos amigos, dos benfeitores. Poderemos também continuar esse trabalho dentro da nossa piquinês. Mas Jesus estava falando para o homem imortal, aquele que um dia, daqui muito tempo, será um espírito puro e realizará com a maior facilidade tudo o que Jesus veio fazer. Inclusive, quem sabe, ser designado para dar o início de evangelização num planeta primitivo. É aconselhável conversar com um bebê sobre espiritismo, sobre Jesus, mesmo ele não entendendo? Muito, muito, né? Porque aquele bebê não é apenas aquele corpinho pequenininho, frágil. Ali tem um espírito e, às vezes, um espírito de maior categoria moral do que os próprios pais. Então, falar de Jesus, ler, levar esse bebê em reunião com a família na hora do evangelho semanal é muito importante porque o espírito estará ali absorvendo aquilo que conseguir. Nós sabemos que até os sete anos, essa criança que está vivendo entre o mundo físico e o mundo espiritual porque tem uma afinidade maior com o mundo espiritual, ela está apta a ser trabalhada, a ser transformada. E é nesse período, até os sete anos, que muitos dos defeitos de caráter até podem ser corrigidos. E aí é um nome muito, muito forte porque Kardec coloca no evangelho que é missão dos pais ajudarem essa criança a corrigir esses defeitos e será cobrado dos pais a sua omissão e tudo que vier a acontecer com aquela criança. Então, amigos, vejam que é um bebê, mas que poderá estar ouvindo e pegando até certo sentido as preces, as leituras, as historinhas, até porque a gente estará apresentando uma literatura bem desde o início e essa criança receberá depois os livrinhos adequados de figurinhas para aquelas que não leem, já com as escritas para quem já foi alfabetizado e pegará gosto da leitura. É uma pena, hoje nós percebemos que algumas décadas foram perdidas dos pais não incentivarem os filhos na leitura. Então, um jovem hoje prefere ficar procurando as coisas na internet do que ir a uma biblioteca, da escola, da faculdade e pegar o livro na mão. Sentir essa energia vinda do livro é outra coisa. Então, vamos incentivar as nossas crianças a falarem de Jesus, a falarem de Deus, a ser cultuado todos os exemplos bons que nós temos durante todos esses séculos, porque não tem um século que Jesus não tem enviado um seu missionário. Se já nascemos e morremos inúmeras vezes, por que o medo de morrer ao chegarmos ao final de nossa existência? É, esse medo é um medo infundado até por um pouco de culpa nossa, né? O mundo ocidental vive para a parte material e faz aquele acompanhamento religioso para a forma, né? Vai numa igreja, vai num templo, faz aquilo minimamente, mas não vive aqueles ensinamentos no seu dia a dia, normalmente, né? Nós sabemos que muitas pessoas se preocupam com isso. No mundo oriental, essa ideia do retorno do espírito à vida é uma coisa conhecida, milenar, e que as crianças já sabem desde cedo. Então, elas têm um compromisso maior ao respeitarem a sua existência, enquanto que no ocidental não. Nós vivemos apenas para a matéria, procurando trabalhar, estudar, conviver com os familiares, com amigos, aproveitar, comprar, e só, a vida não é para isso, o planeta Terra não está nesse universo maravilhoso para abrigar turistas. Nós somos trabalhadores e precisamos entender. Muitas pessoas têm medo porque, no fundo, têm receio do que tem do lado de lá depois da morte. Acreditam, mas não acreditam, mas entre esse acreditar não convincente, têm medo de serem julgadas, de verem o tempo desperdiçado, o tempo que perderam, por não terem aproveitado a companhia daqueles que estavam ao seu lado, por ter virado as costas ao trabalho que dignifica a espalhar o bem, trabalhar pelo bem, trabalhar em nome de Deus. Então, essa morte traz consigo um mistério e que pode dar medo para muitas pessoas. O Espiritismo recomenda sempre a resignação? É para ficar passivo nas dificuldades? Não, pelo contrário, a resignação é ativa, porque a ela deve ser incorporado a fé, a esperança, o trabalho, o gestor dessa existência deverá estar ativamente contribuindo para a sua melhora. Para aquele momento mais difícil, ele vai usar a resignação, que é o consentimento do coração, já que o consentimento da razão é a obediência, a resignação não. Então, é aquilo de não se revoltar e aceitar e tentar mudar para melhor a todo instante que estiver ao seu alcance. É levar a fé, ajudar o próximo. Muitas vezes a gente passa um problema e acha que é o pior do mundo. Se nós olharmos para o nosso lado e formos trabalhar em benefício de quem está sofrendo, nós vamos ver que, às vezes, esse sofrimento é muito maior e que o nosso era pequeno. Então, é muito ativa. É o consentimento do coração. E o consentimento do coração coloca nossas mãos a trabalhar pelo bem. O que vem a ser a frase, a quem tiver mais será dado, quem tiver menos será tirado? Então, vejam só. Nós podemos usar até o exemplo que está no Evangelho, que é bem interessante. É um dono de terra que, para que ele possa, aquela terra produzir, produzir, é necessário cuidar dessa terra, arar, escolher as boas sementes, plantar. À medida que essas plantas começam a crescer, tirar as ervas daninhas para que elas não sejam sufocadas, acompanhar o crescimento daquela planta, se for uma árvore, para poder crescer, florescer e frutificar. Então, esse terreno retribuirá todo o carinho que esse dono teve. Então, ele terá mais. Enquanto que o trabalhador preguiçoso, se ganhar ou se ele tiver uma terra, ele vai querer ficar na sombra. Não vai querer saber de pegar a enxada, de limpar a terra, de ir escolher as boas sementes, de plantar, nem cuidar. Então, o que essa terra, por mais que possa gerar alguma vida, pode ser que aquelas sementes espalhadas de qualquer forma, começarão a viver, mas depois serão sufocadas pelas ervas daninhas. Então, ele não terá nada, terá menos ainda de quando ele iniciou. Então, isso é para mostrar que aquele que tem a boa vontade do trabalho e do trabalho, não só o trabalho profissional, mas o trabalho íntimo, receberá muito. E aquele que está ocioso, preguiçoso, tudo isso, terá cada vez menos. O que é perder uma encarnação em termos evolutivos? É, e é uma coisa muito séria, né? Porque se a gente pegar até na obra de André Luiz, nós vamos ver, por exemplo, nos mensageiros, os espíritos que frequentam as aulas para poderem reencarnar, eles já faliram muito como médiums, como trabalhadores do bem, porque eles preferiram outras facilidades da vida, eles preferiram a porta larga e fugiram da porta estreita. E o arrependimento é muito grande. Então, a pessoa, quando está para reencarnar, ela sabe o que, em linhas gerais, aquilo que ela irá enfrentar. Se é para corrigir determinado traço de caráter, às vezes, a ambição, o orgulho que todos nós temos, a vaidade, o nosso egoísmo, às vezes, a convivência com determinadas pessoas que irão dividir a existência conosco. Então, o cenário é o melhor possível para que a gente possa sair vitorioso. Agora, se o nosso orgulho impedir que a gente verifique os nossos defeitos e corrigir, não estender os braços, as mãos para quem precisar e fugir de toda aquisição do conhecimento que irá dignificar o ser humano, certamente terá uma existência fracassada. Outras oportunidades serão dadas, sem dúvida nenhuma, nós somos imortais, mas já não teremos, talvez, todo aquele cenário, todas aquelas pessoas que estávamos no momento em que foi dada. Então, é aproveitar, é entender que nós não somos turistas no planeta Terra. Nós somos trabalhadores e precisamos pegar a enxada nas mãos, ter a coragem, a esperança, a alegria de viver, ajudar aqueles que estão conosco, o nosso próximo, nos entregar a um trabalho produtivo, sem pensar se isso vai ter um retorno material, porque as coisas materiais ficam, meus amigos. E quando nós desencarnarmos, não levaremos nada, ficará tudo aí. O que nós levaremos são as nossas ações. Então, só assim nós chegaremos mais tranquilos, né? E não com tanta vergonha que a maioria de nós chegará no mundo espiritual de retorno da existência. O interesse e preocupação pela saúde do planeta tem aumentado. Como refletir, segundo o Espiritismo? Então, veja esse planeta maravilhoso, a nossa Terra, que foi dada para que nós pudéssemos viver, evoluir, né? A cada vida, conseguindo fazer um pouco mais por nós e pelo planeta. Agora, o desrespeito chegou a um ponto que hoje nós percebemos o quanto o planeta está sofrendo. E a natureza, ela não tem como não reagir de uma maneira como está reagindo. Então, à medida que nós estamos poluindo cada vez mais, existe o retorno em termos do ambiente, de calor, ou de falta de chuva, ou de muita chuva. os lixos. Então, vejam só, quando nós conhecemos o Espiritismo, nós aprendemos que precisamos cuidar. Cuidar do ambiente que estamos, zelar por ele, cuidar até da nossa água, a água que está na nossa casa. Que nós sabemos, se nós criarmos um ambiente negativo, a água estará absorvendo tudo isso. Às vezes nós cultivamos discussões, brigas, falamos palavras, né? Menos adequadas e esquecemos que essa energia está à nossa volta, está impregnando na nossa casa, nas paredes, nos móveis. Por isso que muitas vezes a gente vai, às vezes, num museu ou vamos numa casa que está vendendo coisas já usadas e aquilo traz um desassossego. A gente não sente uma coisa boa, porque aquilo está impregnado. Agora, imaginem o planeta todo, se as pessoas não se cuidarem. Ele estará, dentro de muito pouco tempo, exausto. E aí, sim, nós iremos colher aquilo que nós plantamos por falta de cuidados. O lixo mental é similar ao lixo material? Exatamente. Lógico que sim. Porque nós pensamos assim, ah, eu vou colocar isso no lixo, de qualquer forma. Esquecemos se aquilo vai, com certeza, para um aterro sanitário, vai para a terra, que aquilo não irá se decompor. Então, que essa terra será afetada, será afetado os lençóis de água que passam por baixo. Então, olha o alcance. O que dirá, então, materiais que não são absorvidos durante séculos? Olha o que nós fazemos. Mas, nós nos livramos daquilo, o lixeiro levou embora e acabou. Achamos que está tudo limpinho, está tudo em perfeita ordem, de forma alguma, porque nós seremos espiritualmente responsáveis até por aquele lixo material que estamos jogando no planeta. Agora, o lixo mental que a gente cultiva e que ninguém acha que ninguém sabe, né? Eu posso pensar o que eu quiser das asas da minha imaginação a uma perversidade que faz parte do meu eu e que eu escondo muito bem socialmente, esquecendo que o pensamento da forma, ele plasma. Essa energia acaba aqui sendo revelada, principalmente para os espíritos superiores que estarão observando aquilo que nós estamos transmitindo na nossa tela mental. Essa energia estará convidando os espíritos que compactuam com esse meu lixo mental e estaremos convidando para eles entrarem na nossa casa, né? Às vezes, a gente se preocupa tanto com assalto, com tudo, segurança, e esquecemos que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, será a porta aberta do nosso lar a bandidos da espiritualidade. Infelizmente, são espíritos muito atrasados que desperdiçam a chance de serem amparados, tratados por uma nova reencarnação. O dia deles chegará, sim, que eles virão reencarnar, mas eles estão, enquanto por isso, passeando. E aí, eles vão perceber, opa, naquela casa está tendo uma discussão, naquela casa está tendo muita bebida, naquela casa tem droga, tem fumo, tem muita alimentação, sendo as pessoas exageradas no consumir. Ah, naquela casa tem comentários falando desse, daquele, maledicência. Eles invadirão o nosso lar e, se sentirem bem, serão nossos hóspedes, né? Estarão conosco o dia todo, a noite toda, e às vezes a gente não consegue dormir, a gente acorda cansado, porque as nossas energias estão sendo sugadas. Então, o assunto é tão mais complexo que nós convidaríamos os amigos para entenderem um pouco mais, lendo principalmente as obras, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, de uma Ivone Pereira, porque ali relata tudo isso e nós saberemos como deveremos nos comportar. Por isso, higiene mental, higiene na palavra, higiene nas coisas físicas com o nosso corpo. Hoje é praticado reciclagem em muitos sentidos. Existe reciclagem em termos espirituais? Nós vamos começar pela reciclagem daquilo que nós estamos colocando no lixo, como tocamos no assunto até pouco, né? Pedindo até para as pessoas que são responsáveis por isso, para que incentivem, aprendam novas técnicas, para que essa reciclagem realmente ocorra, porque muitas vezes nós colocamos as nossas coisas naquele lixo de reciclagem e não sabemos o que é feito daquilo, se realmente está sendo utilizado da melhor forma possível. Nós já vimos até em muitos programas, casas sendo construídas por tijolos, por pisos, asfalto, né? Vindo dessas coisas recicladas. Então, olha que coisa linda. Agora, a reciclagem espiritual nada mais é do que a reforma íntima. É trocar aquilo que é velho, aquele nosso defeito, por coisas novas, diferentes, aquelas coisas escuras, pelas coisas de luz. Então, essa reciclagem só nós podemos fazer. Está dentro de nós. Então, nós precisamos prestar atenção. Onde que eu falho muito? Nossa, eu sou muito apegada à matéria, eu não consigo dar nada para ninguém. Vamos começar a reciclar da coisa material para passar por um outro nível, para as virtudes, da gente ser uma pessoa generosa, né? Da vida nós não levamos nada, só levaremos as nossas virtudes e as nossas falhas. Então, tão importante como a reciclagem das coisas materiais, mais importante ainda a reciclagem das coisas espirituais, porque aí nós também usaremos os recursos naturais com responsabilidade. Não sairemos comprando a torta e a direita, jogando fora e trocando por tudo. Nós teremos uma responsabilidade naquilo que nós comprarmos e usarmos. Profissões diversas estão acabando? É, dizem os especialistas, principalmente agora que nós pudemos verificar, num momento de pandemia que vem se arrastando há tanto tempo, determinados segmentos que estão fechando, até porque as pessoas não dão o valor necessário. Então, vejo, antigamente, né? Posso falar até porque tenho mais de 60 anos de vida. Nós víamos profissões tão normais de costureiro, de sapateiro, de técnicos de aparelhos, porque as pessoas economizavam. Um sapato, se gastasse a sola, era trocado. Hoje, sinceramente, aqui no nosso bairro, não conhecemos sapataria, né? Como tinha antigamente. Então, parece que, infelizmente, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ter esses profissionais maravilhosos. Só que uma coisa a gente precisa pensar. Na hora que faltar recursos financeiros para comprar o sapato novo, vamos sair com o sapato furado, sem salto? Que pode pisar num prego e sermos machucados? Ou procuraremos que aquilo dure mais, né? Teremos o prazer de conversar com o sapateiro, com uma costureira, elogiando o trabalho deles. Então, as profissões, talvez, elas vão mudando de cara, né? Mas a maioria delas, talvez, vá continuar, se Deus quiser. Mas é importante que todos nós, também, possamos fazer a nossa parte para ajudar essas pessoas a continuarem nessas profissões. Porque muitas delas, no passado, se passava de pai para filho, né? E era uma continuidade. Olha que coisa bonita. Por que é mais fácil jogar fora do que consertar? Como ampliar nossa reflexão sobre isso? Então, né? Parece que nós importamos esse modo de ser determinado país dito de primeiro mundo que não vale a pena arrumar, joga-se fora. E dizem as pessoas que costumam viajar para lá que nos lixos parecem coisas maravilhosas porque é mais fácil jogar fora, sai mais barato comprar um novo. Ou talvez porque esses profissionais, esses técnicos, não foram valorizados. Agora, nosso país não é de primeiro mundo. Nosso país tem uma linha de miséria muito grande e nós precisamos aprender a economizar, a não sair gastando a torto e a direito, a consertar aquilo que foi quebrado, a colar nós mesmos. Tem coisas que a gente pode arrumar, né? Ou levar para arrumar. Agora, se ninguém leva, lógico que as indústrias irão vender aquelas peças caras. Então, por exemplo, um ferro que custa, um exemplo, 200 reais, para arrumar ficaria em 130. A pessoa fala, ah, já tem bastante tempo, prefiro um novo. Olha só, para onde vai esse ferro, esse lixo? Então, e aqueles técnicos que costumavam arrumar? Aí, as peças dessas, desses instrumentos, dessas máquinas, cada vez estão mais caras e nós vamos ser obrigados a comprar para poder consertar se quiser. Então, olha, é uma coisa bizarra. Que ponto o ser humano chegou de jogar tudo de qualquer forma? Antigamente, as bonecas eram lavadas. Os nossos pais, nossos avós, punham para tomar sol. Hoje, se tiver suja, tá, tá, põe lá, dá para alguém, vamos comprar um novo. Não, o que nós estamos ensinando nos nossos filhos? Nós falávamos no início do programa que nós precisamos educar essas crianças. Atualmente, na pandemia, os pais hoje estão vendo como é duro, como é sacrifício educar uma criança. Porque eles deixavam a criança de manhã na escola, pegavam só no fim da tarde, ou deixavam na creche e os professores que se virassem. Só que os professores não estão lá para dar educação moral. Eu acredito que os bons professores aproveitam todas as oportunidades para poderem ensinar. Mas, o papel deles é outro. E esses pais hoje estão com crianças desesperados para que acabe a pandemia para mandar o filho de volta para onde costumava ficar. Então, olha a benção. Essa pandemia vem como, eu acho que, nós acreditamos como recurso divino para poder juntar as famílias. é fácil? Não, não é. Não, sai discussão, sai um monte de problema até o momento que a gente começa vigiar as nossas palavras, as nossas ações, que nós colocarmos na nossa mente que precisamos conviver bem num clima de harmonia, que precisamos corrigir o defeito daquela criança, que não está se dirigindo a um outro adulto com respeito, que está falando que bem entende, fala para a mãe que não tem que educar para não perturbar, onde já se viu? Os jovens não sabem, mas as crianças do passado eram muito bem educadas. Se levantavam para dar lugar para um adulto, pediam por favor, com licença, cumprimentavam com bom dia. Quando os pais falavam não, era não. E não ficavam se jogando no chão fazendo birra. E hoje nós vemos crianças que depois vão parar, até num psiquiatra, vão parar num psicoterapeuta. Ai, essa criança é difícil a convivência, ela está tendo problemas. Lógico, se os pais não se dedicarem a ensinar e a educar e corrigir, essas crianças sofrerão muito no futuro, porque o mundo não aceitará essa falta de educação. E um mais forte lhe dará o troco adequado. Então, vamos fazer hoje, ajudar essas crianças hoje, para que amanhã se transformem em adultos de valor, em homens de bem, em mulheres fortes, corajosas, que também terão coragem para criar os seus próprios filhos e fazerem por eles o que os seus pais fizeram. E não o que nós estamos presenciando no atual momento, infelizmente. os animais estão morrendo pela irresponsabilidade do ser humano. Como podemos diminuir essa situação trágica? Diminuir no atual momento é muito difícil a não ser procurar nos ajudar através de preces e vibrações. Mas, corrigindo ou educando uma criança desde pequenininho a respeitar um animalzinho, seja uma formiguinha, um mosquito, uma abelha, um passarinho. Então, essa criança crescerá com valores que aquele ser vivo é um irmão, é um irmão inferior no sentido de nível de evolução. Mas, ela terá respeito para não acontecer hoje que nós vemos atualmente pelo planeta todo, queimadas em todos os lugares, aqui no nosso país, para poder se construir pastos, para colocar mais gado, para matar mais animais, para as pessoas comerem mais animais. Então, até quando nós estaremos vivendo dessa forma? Até quando nós estaremos prejudicando os nossos animais? quando falávamos de lixo, os estudiosos, os cientistas, dizem que em 2050, no oceano, terá mais plástico do que peixes. Nós vemos, todo mundo vê nos noticiários, animais que morrem dentro do estômago tem plástico, tartarugas, golfinhos, baleias, peixes intoxicados. acho que isso vai passar sem responsabilidade para nós, para a nossa evolução? Não vai não, porque nós também somos responsáveis. Quando nós jogamos uma garrafa de plástico na rua, no lixo e aquilo vai parar no bueiro e depois o bueiro vai parar num rio e nesse rio deságua no oceano, a nossa responsabilidade espiritual que Deus sabe estará, estaremos tendo na nossa conta porque foi por preguiça, por falta de educação, por desrespeito, por indiferença que animais morreram. Então, todos nós somos culpados com tudo isso que está acontecendo porque cada um de nós tem aquela parcela, né? Ah, eu não estou pondo fogo em nada, mas se nós incentivamos a indústria da morte através da compra da carne, nós somos responsáveis, estamos quase que obrigando os produtores a terem mais pastos. Se nós consumimos tudo de qualquer forma, sem nos importarmos com o que acontece, quantas pessoas continuam, é lógico que é gostoso, né? O fígado do pato, o foie gras tão apreciado no mundo todo, mas se a gente visse como esse pato é alimentado de comida pela garganta sem parar para que ele possa ficar obeso e aquele fígado cheio de gordura, como a gente vai conseguir pegar, ter coragem e se alimentar com aquilo? Não estamos sendo responsáveis? Estamos sim. Não podemos alegar inocência até porque a internet hoje, todo mundo tem acesso para ver o que acontece nessas situações com os animais. Como analisar o progresso humano-material vendo o planeta sofrer consequências de ações negativas do próprio ser humano? Progresso material. Que progresso é esse? E o que está acontecendo com o ser humano? Porque uma coisa é fabricar algo que possa ajudar, levar crescimento positivo para uma sociedade, para uma coletividade. E a outra é aquele totalmente supérfluo que não serve para nada. Apenas incentiva a ambição no ser humano, aquele desejo de ter. Quantas pessoas, por exemplo, não começaram a fumar há 30, 40 anos atrás porque via um galão, um homem bonito, uma mulher bonita com um cigarro perto de um carro maravilhoso e a gente ingenuamente entrava achando que a gente teria aquele cigarro teríamos o resto. Não, nada disso. Então, essa evolução material, a gente tem que ver para onde ela vai. Porque também temos parcela de responsabilidade. Porque o que precisamos para o planeta é evoluirmos moralmente. Porque aí nós estaremos cuidando da nossa sociedade, daqueles que estão ao nosso redor, estaremos usando as coisas sem exaurir a natureza. Enfim, o planeta ele é perfeito para todos habitarmos de uma forma mais digna, com menos diferenças sociais, miséria. Como nós podemos continuar dormindo sossegadamente quando sabemos que tem tantas pessoas que não tem casa? Como nossos filhos estão sendo vestidos, os nossos netos com brinquedos, enquanto que tem tanta criança sem pais, abandonadas e tudo isso? Até quando nós fingiremos fechar os olhos para tudo isso? Então, que venha sim a evolução material, mas que venha principalmente a espiritual. O fanatismo pode nos afastar das lutas humanas que nos fazem crescer? Sim, porque o fanatismo faz com que a gente só olhe naquela direção sem olhar um todo e aí estaremos desperdiçando a oportunidade para poder crescer. Então, fanatismo não. Por isso que o espiritismo fala da fé raciocinada. Quem quiser continuar em religiões e sendo fanático é livre-arbítrio de cada um, mas vamos enfrentar as explicações que nós lemos, que nós ouvimos com a nossa razão para ver se aquilo realmente traz um consenso, se é lógico ou se continuamos a ser iludidos querendo coisas fáceis. Isso, o problema do ser humano é que ele é tão preguiçoso que ele quer coisas fáceis. Por se eu rezar assim, 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 se eu der dinheiro para aquele lugar eu vou conseguir o milagre, vou conseguir o emprego, vou conseguir a minha saúde. gente, até quando nós vamos ser crianças espirituais em corpos de adulto? Até quando nós estaremos nos iludindo? E aí, depois de desencarnarmos e chegar à conclusão aquilo que nós fizemos, o que nós vamos fazer? Nós vamos atormentar aquele religioso? Não. Então, nós fizemos por donde? Enriquecemos essas coisas pelo nosso fanatismo sem colocar a nossa inteligência para poder ter as opções de aprendizado. Então, o fanatismo é um péssimo conselheiro. O que mais atrapalha a conquista da felicidade? A conquista da felicidade é aquilo que nos dá paz interior. É aquilo que a nossa consciência que é o nosso elo com Deus porque Deus fala conosco através da nossa consciência. A gente não ter aquilo que acuse ou se tiver corrigir aquela falha corrigir aquilo lá perdoar ou desculpar enfim procurar conviver de uma maneira mais adequada. Então, veja que interessante a felicidade ela está quando a gente põe a cabeça no travesseiro e não tem medo de ninguém nos jogar na cara de nos acusar que nós pegamos isso que não era nós que nós tiramos de outros que nós tiramos como a gente vê tanto por aí empresas e governos que tiram da saúde da escola da alimentação da merenda recursos que responsabilidade que essas pessoas e nós teremos também porque se estão fazendo isso nós os colocamos lá então amigos procuremos ser felizes mas felizes por aquisições que nós conseguimos vencer em nós mesmos porque essa é a felicidade maior que há quando a gente fala meu Deus eu não conseguia fazer isso eu consegui passar sem retrucar sem ofender eu não discutia eu não puxei briga eu consegui doar eu fui ajudar isso sim é felicidade porque a outra ela é rápida e aquilo desaparecendo ela acaba amigos muito obrigada pela presença de vocês continuem nos acompanhando fiquem com Deus que ele nos ampare nos ajude nos dê muita lucidez para vivermos cada dia da nossa existência com alegria tchau